Fala pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês mais um erro, na verdade esse vídeo é da série Erros da impressora Canon Maxi Tinta G3100, são vários modelos pessoal, modelos com scanner, então é a G3100, G4100, G2100 e algumas impressoras parecidas, esse erro pessoal, a impressora Canon tem vários tipos de erros, e ela só dá uma numeração e muitas vezes você não sabe, ninguém sabe, muitas vezes você não sabe não, se a pessoa não é técnica ou não vê um vídeo igual o meu assim explicando, a pessoa não sabe qual que é o erro que ela está dando, porque ela dá uma numeração, e essa numeração às vezes tem que pesquisar na internet, muitas vezes não tem, esse é um erro que você pesquisa na internet, quase você não vê ninguém falando, geralmente é vídeos dos Estados Unidos para você ter ideia, e eu descobri o erro e descobri como conserta de uma forma que saia mais em conta, o erro que eu estou falando para vocês pessoal, é o erro 5011, 5011, eu tenho outro vídeo aqui no canal, depois vocês procuram, que eu estou falando de um outro erro que dá nessas impressoras, que é o erro 5200, que eu expliquei lá no outro vídeo, depois vocês procuram lá o que significa o erro 5200, aqui eu estou falando do erro 5011, que dá nas Canons, tanque de tinta, maxi tinta, tá bom? O pessoal fica procurando na internet e não acha, não acha, então vou dar essa dica para vocês, tá bom? E é super valiosa, por que eu dou essa dica aqui pessoal? E não ensino a arrumar e tal, porque além de ser um pouquinho trabalhoso, esse vídeo é no intuito de orientar e explicar, só dar uma luz para a pessoa para saber qual é o defeito, qual é o problema na impressora, entendeu? Ah, eu sei o que é, às vezes você pode levar no profissional na assistência técnica, e aí você já fica ciente do que pode ser, inclusive eu só não vou dar noção de preço, porque cada um tem o seu preço, né? Mas compensa arrumar, não fica muito caro não, viu? Então a impressora que eu estou falando pessoal, é essa aqui, tá bom? Aqui eu acho que a iluminação não está muito boa, não reparem a bagunça da mesa aí pessoal, aqui é uma mesa de manutenção, deixa eu ver aqui ó, aqui é que está, provavelmente vai sair ao contrário, mas vocês conhecem, é esse modelo de impressora aqui ó, certo? Multifuncional, então pessoal, o que acontece? Esse erro aí pessoal, significa o que? Scanner queimado, eu estou falando erro, não falei qual é o erro, né? O erro 5011 significa scanner queimado pessoal, scanner queimado, engraçado, deixa eu falar um negócio para vocês, quando um dia eu descobri qual era o defeito desse código 5011, eu fui atender um cliente e eu tive que investigar qual era o problema, fui procurar no site da Canon, tudo bonitinho, e descobri qual era o problema, e eu consegui meio que fazer um diagnóstico, meio que perito, por que aconteceu isso com a impressora do cliente? O cliente ele tinha alguma coisa mais alta, como se fosse uma geladeira, algo assim, e a impressora ficava mais baixa, e ele tinha gato, o que que fazia? O gato ele subia na impressora e subia num lugar alto, e na hora de descer ele descia e pulava em cima da impressora. O que que acontecia? Scanner pessoal, todo scanner de qualquer impressora ele é sensível, ele não pode sofrer impacto, o impacto faz o scanner queimar, não é assim de primeira tal, às vezes a pessoa pode dar azar de dar de primeira, ter um impacto e queimar o scanner, mas não pode, tem que evitar, porque senão pode queimar o scanner. Não é só a Canon não, é a Epson, é a HP, é a Epson, HP, oxe, meu Deus, Epson, HP, me deu branco, tem uma impressora tão conhecida, Epson, HP, ah, e a Canon que eu tô falando pra vocês, e alguns outros scanners também, mas essas são as que lideram o mercado, tá bom? Então, ó, agora vem a dica de ouro pessoal, a dica de ouro e merece só dois likes, nem se desce pra dar dois likes, mas pelo menos um like, se inscreva no canal, tô já lembrando, pessoal, que eu dou sempre essas dicas aí, orientando vocês, qual é o problema da impressora, pra você poder levar no técnico já, sabendo o que tá acontecendo, hein, tá bom? E chamar um profissional, entendeu? Não queira, às vezes, falar, às vezes você pode mostrar meu vídeo, não fala que você sabe alguma coisa, porque às vezes a maioria dos profissionais não gosta que a pessoa dá uma desabida, às vezes muitos profissionais não querem atender. Eu mesmo não gosto de mexer impressora, que muitas vezes cliente mexe, que acaba quebrando, piorando a situação. Mas aqui é mais pra você saber o que que é. Às vezes você tá procurando o código, você não sabe o que que é, aqui vai te dar essa luz, tá bom? Então, pessoal, essa dica de ouro, valendo o like aí, se inscreva no canal, por favor, pessoal, pra poder ajudar o canal a crescer cada vez mais, e o YouTube jogando pra esse vídeo pra outras pessoas que estão precisando desse tipo de ajuda, tá bom? E eu peço que vocês coloquem nos comentários aqui a sua dúvida, o problema que você tá tendo com a sua impressora, porque eu leio todos, eu respondo todos, 99% eu respondo, entendeu? E eu faço vídeos, conforme a dúvida de vocês, beleza? São 15 anos de experiência mexendo com impressora, e eu arrumo de 5 a 8 impressoras por dia, entre HP, Epson, Canon, entendeu? E todas, 99% que eu vou nos lugares, eu arrumo as impressoras no local, em coisa de 20 minutos, meia hora. Então a experiência é grande, beleza? Então vai a dica de ouro. Você vai querer arrumar a impressora? Ó, ó que legal. Tá vendo essa impressora aqui? Eu acho que vocês já devem ter visto. Não essa aqui, essa aqui é igual essa aqui, pessoal. Tô com duas novas dessa aqui, que bacana. Então, tá vendo essa impressora aqui? Essa impressora aqui é uma impressora Canon. Tem muitas dessa impressora aqui no mercado, pessoal. No mercado que eu falo assim, eu acho que ainda vende no Extra, nessas Carrefour, lojas grandes. Essa impressora aqui é uma impressora Canon, só que ela usa cartuchinho assim, ó. Esse cartucho é da HP, mas ela usa cartuchos parecidos assim, ó. Tá bom? E é um cartucho caro, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu tô querendo dizer pra vocês, pessoal? O que queima aqui, pessoal, é que tá escondidinho, mas vocês vão ver aqui, ó. É a luz. Essa peça pretinha que fica aqui, ó. Tem que abrir o scanner e tal, e trocar essa peça. Mantenha o flat, né? Placa, tudo vai manter a mesma coisa. O que troca aqui é somente o scanner, né? É o negócio que acende a luzinha aqui. Essa impressora aqui, pessoal, não só essa, que essa aqui eu vou falar pra você, é uma MG 2410. Tem vários modelos. Tem essa versão branca, tem a versão cinza, e tem a versão preta. Elas são...